Fala pessoal, tudo bem? Uma dica rapidinha aí pra dar pra vocês, mas de grande valia, ó A gente tá colocando aqui a instalação do vaso acoplado, tá? Instalação da bucha Sempre mais a bucha tem posição Se eu colocar a bucha nessa posição aqui, o que que vai acontecer? Conforme eu colocar o parafuso, ela vai abrir e aí ela pode estourar aqui dentro Então a posição dela tem que ser assim Por que assim, Tatiana? Porque quando ela abrir, ela vai abrir aqui, ela não vai abrir assim Então é uma dica pra vocês aí que fazem reforma, que estão fazendo esse tipo de instalação Pode ser uma coisa simples, mas realmente ajuda muito aí Com certeza alguém já passou por algum aperto aí, tá bom pessoal? Fiquem com Deus aí, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí